Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu quero dizer da nossa alegria e satisfação que você está acessando essa fonte de sabedoria. Nós estamos aqui com um propósito único de passar conhecimento relevante para a sua vida. E nós iremos iniciar uma série, uma sequência de mensagens que tem como objetivo trazer uma identificação com as dores da vida. Você precisa entender que existe uma realidade no mundo real que se chama dor. Ninguém passa por esse mundo sem passar também pelas dores desse mundo. E como a Bíblia é a fonte de sabedoria infinita, nós temos aqui códigos que vão nos dar acesso a outros níveis, que vão nos levar com certeza a outros patamares, se entendermos que toda dor pode se transformar em propósito. E talvez, não, com certeza, Jesus tenha sido o maior especialista em dores de toda a humanidade. Ninguém foi capaz de superar as dores com tanta inteligência, com tanta sabedoria, conseguir se reinventar, se refazer e utilizar cada momento de dificuldade, cada dor ao seu favor. Jesus, sem dúvida, se transformou em um especialista em dores. E antes de começar, eu quero te pedir que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis. Que você já comece agora, se inscrevendo nesse canal, curtindo esse vídeo, porque é uma maneira desse vídeo ser entregue para o maior número de pessoas. Então, você faça isso, faça isso agora. Se inscreve no canal, compartilhe essa mensagem, curte esse vídeo, tenho certeza que vai te abençoar e também vai abençoar outras vidas. Eu quero deixar um texto do livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 3, que diz assim, E ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías aqui está falando a respeito de Jesus. Esse texto é uma figura a respeito de acontecimentos futuros. E Jesus aqui, ele é descrito nesse texto dessa forma. Alguém que foi desprezado e rejeitado. Estou falando de Jesus. Estou falando do próprio Deus, do onigênito do Pai. Jesus, o próprio Deus, ele teve que aprender a lidar com o desprezo e com a rejeição. A Bíblia fala que ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. Sabe o que eu aprendo aqui com Jesus através desse exemplo? É que a gente só se frustra de verdade com aquilo que a gente coloca na nossa expectativa. Se você puder anotar, isso aí é importante. Você só vai se frustrar aonde você colocar as suas expectativas. Você não se frustra aonde você não põe as suas expectativas. E o fato é que Jesus foi rejeitado e desprezado por aqueles que ele amou. Outra lição muito grande é que se você já deu amor para alguém e foi rejeitado por essa pessoa que você entregou algo de importante, por exemplo, o amor, você precisa ter maturidade para entender que cada um só dá o que tem. Jesus, ele deu amor porque ele era amor. E não é porque ele não foi correspondido que ele deixou de amar. Isso aqui é muito sério. Não é porque você não está sendo correspondido que você vai deixar de amar. Não é porque você está se frustrando que você vai mudar o seu propósito. Pelo contrário, nada e ninguém pode mudar ou alterar o seu destino. Jesus, ele não ficou com raiva, indignado com a humanidade. Em nenhum momento ele orou dizendo, Ah, Senhor Pai, eu não vou cumprir mais com o meu propósito. É a própria Bíblia que fala que, pelo fato dele não ter sido recebido pelos seus, ele se virou para os gentios. É isso mesmo. Já que o amor dele não foi correspondido aqui, ele não deixou de amar. Ele só redirecionou o amor dele. Você precisa aprender a desenvolver a maturidade para redirecionar o seu foco. Redirecionar a sua atenção e continuar com o seu propósito. Você só tem duas opções. Diante da rejeição, diante do desprezo, diante das dores da vida. Você só tem dois caminhos. Diante da dor, ou você sofre ou você aprende. Anota isso aí também. Na dor você não tem outra opção a não ser sofrer ou aprender. A escolha é sua. Você vai decidir se você vai querer sofrer ou aprender com essa dor. Jesus escolheu aprender com a dor. Ele desenvolveu sua vida, seu ministério, sua história. E hoje nós estamos aprendendo através das dores que Jesus passou. Eu tenho certeza que lá na frente também pessoas vão aprender através da sua história de superação, de crescimento em meio à dor. Jesus é, sem dúvida, um especialista em dores. Aqui esse texto diz que ele se tornou homem de dores e ele sabia o que era padecer. Ele adquiriu conhecimento no meio da dor. Ou seja, ele aprendeu com a dor e se transformou um especialista nas dores. E por causa dessa superação, por causa dessa reinvenção de Jesus em meio à dor, o próprio profeta Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele transformou a dor dele em propósito. Está chegando a hora de você transformar essa sua dor em propósito. E você sair desse lugar de sofrimento e entrar em um ambiente de aprendizado. Essa dor vai fazer você aprender. E você vai transformar toda a dor em propósito de destino para a sua vida. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Hoje nós começamos a série de mensagens transformando a dor em propósito. Comente esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.